Senta bem pertinho de mim Quero mais, não vou voltar atrás Desse jeito assim não dá Não quero continuar E quando ouve falar Vê se não vai se assustar Porque eu vou pra balada Curtir a noitada E a mulherada vai sentir a pressão O uísque com gelo, solto no festeiro Coração vazio, mas de copo na mão Eu vou pra balada Curtir a noitada E a mulherada vai sentir a pressão O uísque com gelo, solto no festeiro Coração vazio, mas de copo na mão O coração tá vazio Mas o copo sempre tem que tá na mão Senta bem pertinho de mim Vamos discutir a nossa relação O nosso caso já não anda bem Não me deixe nessa indecisão Já sofri por esse amor Mas você não deu valor Não te quero mais Não vou voltar atrás Desse jeito assim não dá Não quero continuar E quando ouve falar Vê se não vai se assustar Porque eu vou pra balada Curtir a noitada E a mulherada vai sentir a pressão O uísque com gelo, solto no festeiro Coração vazio, mas de copo na mão Eu vou pra balada Curtir a noitada E a mulherada vai sentir a pressão O uísque com gelo, solto no festeiro Coração vazio, mas de copo na mão Eu vou pra balada Curtir a noitada E a mulherada vai sentir a pressão O uísque com gelo, solto no festeiro Coração vazio, mas de copo na mão Eu vou pra balada Curtir a noitada E a mulherada vai sentir a pressão O uísque com gelo, solto no festeiro Coração vazio, mas de copo na mão Mais de copo na mão